Não há nada Neste mundo Em que eu possa comparar Com o amor De Jesus Cristo Que Ele tem para Nos dar Ele é fiel e verdadeiro Tem poder Pra libertar Eu glorifico o Seu nome Porque Ele Aqui está Ó meu Senhor Sou pequeno, sou fraquinho E nada eu sou Ouve as minhas orações Eu te peço, ó Senhor Faz-me voltar ao primeiro amor Ó meu Senhor Sou pequeno, sou fraquinho E nada eu sou Ouve as minhas orações Eu te peço, ó Senhor Faz-me voltar ao primeiro amor Música Ele é fiel e verdadeiro, tem poder pra libertar Eu glorifico o Seu nome, porque Ele aqui está Ó meu Senhor, sou pequeno, sou fraquinho e nada eu sou Ouve as minhas orações, eu te peço, ó Senhor Faz de mim voltar ao primeiro amor Ó meu Senhor, sou pequeno, sou fraquinho e nada eu sou Ouve as minhas orações, eu te peço, ó Senhor Faz de mim voltar ao primeiro amor Faz de mim voltar ao primeiro amor Faz de mim voltar ao primeiro amor Ouve as minhas orações, eu te peço, ó Senhor Ouve as minhas orações, eu te peço, ó Senhor